Guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar da imprensa russa e da imprensa ucraniana desta segunda-feira, dia 24 de junho. Hoje connosco está o jornalista Luís Soares e começamos, Luís, pela imprensa russa. A agência RIA tem em manchete um aviso do Kremlin aos Estados Unidos da América. O Kremlin alertou os Estados Unidos sobre as consequências após o ataque a Sebastopol. É o título deste artigo da RIA, a que cita o porta-voz do presidente russo. Dmitry Peskov diz que o envolvimento dos Estados Unidos no ataque a Sebastopol, que matou civis, terá consequências. Quais, exatamente, o tempo dirá, é a citação do representante do Kremlin. A pergunta dos jornalistas foi se Moscou estaria a planear medidas de retaliação contra o Washington, uma vez que os mísseis usados no ataque da Crimeia eram norte-americanos. Peskov classificou o bombardimento de Bárbaro e acrescentou que as autoridades estão a investigar. Ontem, conta a RIA, as tropas ucranianas atacaram Sebastopol com cinco mísseis tático-operacionais americanos. A defesa aérea russa interceptou quatro deles. A agiva de fragmentação do quinto míssel explodiu no ar. Em resultado, cinco pessoas morreram, três crianças e dois adultos, por causa dos fragmentos deste míssel. 153 pessoas ficaram feridas, 79 foram hospitalizadas, das quais 27 eram crianças. E o site Vesti olha também para estes ataques na Crimeia, para deixar claro que nada está decidido sobre o encerramento da temporada turística na região. Isto porque os destroços desse míssel caiu sobre uma praia. O Vesti cita também Dmitry Peskov a dizer que ainda não poderia adiantar nada sobre a questão da temporada turística na Crimeia, após esse ataque das Forças Armadas Ucranianas a Sebastopol, e coloca mesmo o vídeo dessa declaração. Dmitry Peskov diz que nada tem a dar a dizer sobre o assunto. As autoridades russas ainda não tomaram nenhuma decisão sobre a questão de encerrar a temporada turística na Crimeia. Esta guerra é traduída. Passamos para o site independente Medusa, que também dá destaque a este ataque, mas para citar uma declaração de um assessor de Zelensky. Mikhail Podoljak diz que não existem praias ou áreas turísticas na Crimeia. Esta é uma zona de guerra. É a frase da Podoljak citada no Medusa. A comentar o ataque, como isso seja, Sebastopol, o responsável ucraniano, avisa que na Crimeia, anexada pela Federação Russa, não pode haver praias, áreas turísticas e outros sinais fictícios de vida pacífica. É a citação de Mikhail Podoljak. Diz que a Crimeia é certamente um território estrangeiro, ocupado pela Rússia, onde estão a decorrer combates e uma guerra em grande escala. Há a mesma guerra que a Rússia desencadeou apenas com objetivos genocidas e agressivos. Citado também pelo Medusa, Podoljak acrescenta que a Crimeia é ainda um grande campo militar e armazém com centenas de alvos diretos que os russos, cinicamente, tentam disfarçar e cobrir com os próprios alvos civis. Mudamos o tema. Os ataques terroristas no Dagestão também fazem manchete na imprensa russa. E, neste caso, como ao Sokoia Pravda, deixa várias questões sobre quem está por detrás destes ataques. A começar, desde logo, pela pergunta o que aconteceu. O site explica que duas cidades do Dagestão foram atacadas em simultâneo. Em Derbente, terroristas incendiaram uma sinagoga local e chegaram com armas a uma igreja ortodoxa. Os habitantes contaram a este site que primeiro mataram um guarda e depois acortaram também a garganta do reitor da igreja. Ao mesmo tempo, noutra cidade, na mesma altura, houve um ataque primeiro a um posto da polícia de trânsito e depois os terroristas tentaram entrar na igreja, mas, neste caso, não conseguiram entrar. O site conta que paroquianos e clérigos conseguiram barricar as entradas e aguardaram até ao fim desta operação dentro das paredes da igreja. Mostra ainda o site vários vídeos dos momentos dos ataques às duas cidades. O site tenta ainda responder à pergunta da razão pela qual o da questão foi alvo destes atentados. Explica que esta tem sido uma região historicamente difícil, onde vivem dezenas de nacionalidades, entre outras perguntas que são respondidas por um responsável militar. Pelo menos 19 pessoas morreram na sequência destes ataques terroristas de ontem. Na região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes ataques como tendo origem terrorista. São os ataques da imprensa russa. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. A região russa do Daguestão, as autoridades russas estão a considerar estes atentados. Obrigado.